O que você deseja do rei dos coloridinhos? Você quer se tornar um coloridinho? Ok, antes de a gente transformar em coloridinho, eu vou precisar de algumas informações, porque... Qual é o seu nome? Que legal! Eu acho que não tenho nenhum pedido com esse nome ainda. Qual é a sua viagem? É ótimo! Você já deve ter várias experiências com cores. Agora, a gente tem duas cores que você mais gosta. Hum, legal! Assim eu consigo ver o equilíbrio das coisas dentro de você. Agora, última pergunta. Se eu sinto que vou te provocar, você faz o quê? Gostei! Certo, de acordo com as suas tostas... Hum... Você passou! Eu quero te transformar em coloridinho. Primeiro eu vou te dar um documento de ver as mágicas coloridinhos que apresentam que energias voam perto de você. E eu vou te indicar as cores e os sexos de acordo com a minha plataforma. Primeiro eu vou te dar um documento de ver as mágicas, o sabor real do meu. Eu pedi um final de recolhidos. Só o mercado de tradição com os cores e gênios. Se você é forte, diga pelo cinema, você ganha-se. Como? E por último? A pesquisa é a mágica dos cores e gênios. Não se mexe! Ah! Coridinho? Não! Agora você vai ver a minha coisa, diga! Se diriga em uma troca! Agora você vai segurar mais e mais comigo do céu. Boa tarde! Tchau, tchau!